Ela me pede toda hora, me pede a cada segundo Botadão, compressiona tatxereca Bota, 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 bota Bota, bota, botadão Botadão, compressiona a taxereca Ela me pede toda hora Me pede a cada segundo Botadão, compressiona a taxereca É só botadão, compressiona a taxereca Botadão, compressiona a taxereca Bota, 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 botadão Bota, 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 botadão Mas só botadão, com pressionata xereca Botadão, com pressionata xereca Botadão, botad, 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 botadão Botadão, botad, botad, botadão Bora, parceiro, agressor desse Ariel Cruz, Silo Brega Funk Xipó E aí, bebê, bota aqui na minha favela E aí, bebê, bota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco Cê vai tomar na pepeca Vou te levar pro barraco Baraco, baraco, baraco Tamo, tamo, tá Tamo, tamo na pepeca Tamo, tamo, tá Tamo, tamo na pepeca Se tu me machucar Por favor, desacelere se tu me machucar Por favor Eu tomo, 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 tomo Na pepeca Tamo, 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 tamo Se tu me machucar Por favor, desacelere se tu me machucar Ariel, no estilo de prega E aí, bebê, bota aqui na minha favela E aí, bebê, bota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco Cê vai tomar na pepeca Vou te levar pro barraco Eu tomo, tamo, tá Tamo, tamo na pepeca Tamo, tamo, tá Tamo, tamo na pepeca Se tu me machucar Por favor, desacelere se tu me machucar Eu tomo, tamo, 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 tamo Eu tamo, 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 tamo na pepeca Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Eu disse calma mozão, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaço E se eu engravidar, a culpa é sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas E o Ariel fome, eu tô a tcheca Eu tamo, 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 tamo na pepeca Tomo, tomo, tamo, tamo, tamo na pepeca Eu tamo, 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 tamo na pepeca Eu tamo, 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 tamo na pepeca Cito! É o Ariel no estilo de brega funk Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Eu disse calma mozão, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaço, olha o que ela Se eu engravidar, a culpa é sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Aqui o Ariel fome, eu tô a tcheca Eu tamo, 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 tamo na pepeca Tomo, 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 tamo, tamo na pepeca Supó! Supó! Isso, Ariel! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi eu e meu bem na mesma hora Tchau, hoje é só o ir Tchau, fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e vou ter nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando guarda no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e vou ter nem tu Trabalha a gente no começo Na minha língua dando guarda no seu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi eu e meu bem na mesma hora Hoje é só o ir Tchau, fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e vou ter nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando guarda no seu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Vai, vai, foi fácil Eu sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi pra fim Eu tô legal assim Eu tô querendo mesmo me enganar Fica difícil até já te duvidar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá tua Coloca ela pra dormir E puxa o outro passo Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem, eu e você meu bem Já tenho resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Manda aqui meu contato 988 57 1898 E vou deixando meu contato 988 57 1898 Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu em todo morra betão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu em todo morra betão Morra betão É TICA-TICA-BUN Tica-tica-bum no chão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e ficou mó rabetão Antigamente de bunda ela não tinha nada não Agora ela cresceu e ficou mó rabetão Vai pro rabetão menina, assim ó É tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica Eu disse tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum Por você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Quem faz querer acrescentar você nos meus planos Vontade de sair gastando, meu te amo com você Será que você passeia que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha 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 Será que você pode ser a que você vai querer? Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser sua minha E te malia, neném, e te malia Isso era a xeca, xipão Eu sei que a gente não vai ter que me apaixonar Mas eu não apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me afeta Porque eu tô baqueiro da zona rural Porque eu vou tocar na família da cidade Não vou deixar minha família pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque eu sou baqueiro da zona rural Não vou trocar meu papo pela cidade Não vou deixar minha patina pra morar na capital Eu sei que é difícil um baqueiro se apaixonar Eu sou baqueiro da zona rural E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O carro é minha felicidade Mas só que ele não me afeta Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu vou deixar minha patina pra morar na capital Eu vou deixar minha patina pra morar na capital Eu vou deixar minha patina pra morar na capital E vou deixar minha patina pra morar na capital Eu sou baqueiro da zona rural Eu vou deixar minha matinal Vem assim menina, você desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Oi trava, trava, trava Oi desce, desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Oi trava, trava E esse era de secar Se bora, se bora Bora o parceiro Lourinho Menina vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Fecha atenção do que eu vou te dizer Menina vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Fecha atenção do que eu vou te dizer Oi desce, desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Se trava, trava e vai na linha Oi desce, desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Se trava, trava, trava Oi desce, desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Foi trava, trava Oi desce, desce, fica aqui cacetada, uma cacetada Foi trava Vem assim menina Bora parceiro preto de Lourinho E tá mandando um ex-olinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu estado não está valendo Você quer por meu namoro e isso Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou, não falou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver, eu traí de mim Eu vou deixando meu contato E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namorito Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Eu não vou, não sou amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananinei, vem Igual ela só, mas Igual você, se cê quer ver eu trair meu bem Nananinei, vem Igual ela só, mas Igual você, se cê quer ver eu trair meu bem Nananinei, vem Igual ela só, mas Igual você, se cê quer ver eu trair meu bem Nananinei, vem Igual ela só, mas Igual você, tem Legenda por Sônia Ruberti